Olá, eu sou a professora Bárbara Zuparitz, sou formada em Letras Francês pela PUC São Paulo e mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, também por essa universidade. Sou professora de francês e há muitos anos ministro o curso de francês instrumental Anlinha. Nesse curso, o estudo de Estratégias de Compreensão de Textos em Língua Francesa é realizado por meio da leitura de textos de gêneros diversos, que promovem o conhecimento da estrutura e do funcionamento da língua. Assim, o curso auxiliará os participantes a lerem textos acadêmicos em francês, já que é o seu principal enfoque, mas também textos não acadêmicos, que sejam do interesse do participante. Todas as atividades têm como base textos autênticos, que propiciam o desenvolvimento de estratégias de leitura e propiciam a sistematização de aspectos gramaticais em uma perspectiva linguístico-discursiva. As atividades também são focadas na conscientização a respeito de diversas estratégias de leitura, que podem auxiliar a compreensão de textos em língua estrangeira. Para começar a ambientação na plataforma e no curso, e para compreender também a sua estrutura, clique no botão abaixo em Apresentação. E depois de passar por todas as páginas, vá para a nossa primeira semana para iniciarmos a nossa trajetória. Vamos lá!